O que significa quando um gato preto segue você? Nós, seres humanos, tivemos uma certa obsessão por gatos nos últimos 10 mil anos. Os gatos pretos principalmente. Eles tomaram conta do folclore e da superstição por milhares de anos, e até hoje muitas pessoas acreditam na veracidade disso. E a sabedoria popular, o senso comum nos diz o que significa quando um gato preto nos segue. Então, se um gato preto lhe seguiu e você quer saber o que significa, assista ao vídeo até o final para entender. Mas antes já deixe seu like, curta e se inscreva no canal agora para não esquecer. Pronto! Feito isto, muito obrigado e vamos para o vídeo. Veja o que significa quando um gato preto lhe segue para casa. Segundo alguns místicos, quando um gato preto segue você para casa, ele está lhe trazendo boa sorte nos assuntos domésticos. Pode significar comida abundante, união familiar ou até mesmo uma gravidez. Talvez mais uma criança esteja vindo por aí. Isso mesmo! Houve vários casos em que um gato preto seguindo alguém em caminho de casa predisse uma gravidez. No entanto, na maioria das vezes, geralmente é uma boa sorte que você terá. Quando um gato preto segue você para o seu trabalho. Por outro lado, se um gato preto estiver seguindo você para o seu trabalho, isso pode não ser um bom aviso. Em algumas culturas, as pessoas acreditam que se um gato preto segue você para o trabalho, pode não ser um bom sinal. Significa que você pode perder uma promoção ou até mesmo um emprego. No entanto, se o gato preto ficar com você no trabalho e você o tratar bem, isso não vai acontecer, porque você está sob a proteção do gato. Portanto, procure tratá-lo bem. Seja gentil com o gato. Outro significado de um gato preto lhe seguindo. O significado espiritual de um gato preto seguindo você é algo especial. Não é azar, mas boa sorte. Um gato preto cruzando seu caminho é um sinal de boa sorte vindo em sua direção. Quando um gato preto lhe segue para casa, significa que seu desejo se tornará realidade. Se você está pensando em um novo emprego, amor ou dinheiro, o gato preto que lhe segue é um sinal de que seus sonhos se tornarão realidade. Pode até ser que você acredite que um gato preto cruzando seu caminho dá azar, mas isso não é verdade, isso não tem fundamento algum. Saiba que muitas culturas, os gatos pretos são considerados animais de boa sorte. Os gatos pretos espiritualmente estão associados à lua, feitiçaria e reencarnação. Em algumas culturas, acredita-se que os gatos pretos sejam capazes de se transformar em outros animais. Eles também estão associados à cura e proteção. Se você vir um gato preto seguindo você, pode significar que sua vida está prestes a mudar para melhor. Portanto, não tenha medo e abrace a boa sorte que está chegando. Se um gato preto continua sempre lhe seguindo. Pode haver algumas razões pelas quais um gato preto continua seguindo você. Pode ser que o gato goste de você e goste da sua companhia. Ou pode ser que o gato esteja tentando lhe dizer algo. Os gatos são criaturas muito intuitivas e muitas vezes sabem coisas que nós não sabemos. Então, se um gato preto continuar seguindo você, pode ser que o gato esteja tentando lhe enviar uma mensagem. Você pode fazer algumas coisas para descobrir o que este amiguinho pet está tentando lhe dizer. Primeiro, preste atenção para onde o gato está levando você. Se o gato levar a um lugar específico, pode ser que ele esteja tentando lhe mostrar algo em algum lugar. Preste atenção à linguagem corporal do gato. Se ele está miando ou ronronando, pode ser que ele esteja tentando se comunicar com você. Tente se conectar com o gato em um nível espiritual. Medite com o gato e veja se consegue receber alguma mensagem dele. Se você fizer isso, confie em sua intuição e siga o que o gato preto está lhe dizendo. Quem sabe, pode ser o início de uma bela jornada. O que significa se um gato preto gostar de você? Quando um gato preto gosta de você, significa que ele confia em você e gosta da sua companhia. Os gatos pretos são frequentemente vistos como distantes e independentes, mas eles são tão amorosos e afetuosos quanto qualquer outro tipo de gato. Se um gato preto escolheu você como amigo, é sinal de que você é uma pessoa gentil e compassiva. O gato preto também pode estar tentando lhe dizer algo. Como mencionamos antes, os gatos são criaturas muito intuitivas e muitas vezes sabem coisas que nós humanos não sabemos. Quando um gato preto se aproxima de você, o que significa? Existe algo de mágico quando um gato preto se aproxima e fica à vontade com você. Segundo os místicos, os gatos pretos trazem boa sorte, mas existe algo a mais nessa história. Pois os gatos pretos também estão associados ao mistério, magia e poder. Portanto, quando um gato preto se aproxima de você, significa que alguma coisa boa em sua vida está para acontecer. E se você estiver aberto a isso, o gato preto o guiará por qualquer transformação que esteja prestes a acontecer na sua vida. Conclusão Se você vir um gato preto seguindo você, é um sinal de boa sorte vindo em sua direção. Então, abrace essa mudança positiva que está chegando em sua vida e aproveite os benefícios de como ter um gato preto como amuleto de boa sorte. Pois bem, muito obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. Peço que deixe o seu like, comente, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para receber novos vídeos no momento em que os mesmos forem postados. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!